MÚSICA 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 De noite, de noite, do vento, que a dor te traz E o disco, o disco, o assalto O mapa dos coquetrais, em todos os espaços cedos Senhor, tem bem que amanhã, do vento, que os braços forem Da lua de Itapuã, é bom, passa uma tarde Itapuã Ao sol que a Itapuã A lua de Itapuã, a lua de Itapuã Passa uma tarde Itapuã, ao sol que a Itapuã A lua de Itapuã, a lua de Itapuã Nada bem A CIDADE NO BRASIL